Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô aqui hoje com mais um recheio pra bolo, bolo no pote Delicioso, pessoal, esse recheio de ninho com morango Isso mesmo, você fala assim, ah, mas eu já vi recheio de ninho com morango Mas aqui, pessoal, é uma receitinha base com a geleinha do morango Gente, delicioso, e tem ninho também Então é maravilhoso, delicioso, tenho certeza que os seus clientes vão amar Olha só a textura desse recheio, pessoal Ideal pra bolo no pote, pra você rechear um bolo Ou até mesmo pra você fazer alguma cobertura Então é muito simples de fazer Desde já eu peço que você que não é inscrito no canal, se inscreve aí Ativa o sininho, deixa o seu like se você gostar do vídeo, tá bom? E eu quero agradecer a todos vocês, desde já Então vamos parar de conversa e vamos logo ao passo a passo Olha, eu tô aqui agora, ó Com essa receitinha base Que eu fiz aqui com vocês no canal Vou deixar aqui na descrição O link que mostra passo a passo como fazer essa receita base, tá bom? Ele é um creme neutro, gente Que dá pra você fazer vários sabores com esse creme, tá bom? E hoje eu vou fazer aqui com vocês Com essa base eu vou fazer um sabor de morango Ninho com morango Então aqui tá a receitinha base E eu vou acrescentar nela Eu vou acrescentar aqui nessa receitinha 5 colheres de sopa de leite em pó E a gente vai misturar bem Porque é um sabor Vai ficar como o ninho com o morango, né? Então agora eu vou misturar bem Muito cuidado Gente, essa receita ela rende bastante Esse creme, você faz 1 litro de leite Mas dá pra você fazer vários recheios Você pode dividir e fazer vários sabores Com essa mesma base Então é um recheio que vale a pena Compensa Ele é bem suave E os seus clientes vão amar essa misturinha Então eu vou mexer bem aqui agora Até misturar todo o leite em pó E depois eu vou acrescentar, pessoal Aqui nessa base Eu coloquei um pouquinho de geleinha de morango Então essa geleinha também tá aqui no canal Eu já mostrei como faz ela Muito simples de fazer Então eu vou acrescentar no meio Essa geleinha Vou deixar também pra vocês na descrição O link de como fazer o passo a passo dessa geleinha Pronto, pessoal Já mexi bem aqui o leite em pó Então agora eu vou misturar A geleinha de morango Com esse recheio aqui Com essa receita base E o leite em pó Então eu vou misturar A quantidade, pessoal Varia muito do que você vai fazer Se você for fazer grande quantidade De sabor de morango Aí você pode aumentar A geleinha Mas como eu separei só esse aqui mesmo Então pra mim já tá excelente, tá? Essa geleinha, pessoal É caseira, deliciosa Todo mundo gosta Você pode fazer ela pra pôr em geladinhos Você pode fazer recheio de bolo Você pode fazer várias coisas com a geleinha Decoração também De mousse Então fica maravilhoso Perfeito o sabor E também é uma maneira de conservar mais o nosso morango, né? Gente, olha isso Olha isso, gente Que delícia Olha os pedaços de morango Com esse creme Lembrando que nessa receitinha base Tem leite condensado Tem creme de leite Olha só que delícia Então é um recheio de ninho com morango Que os seus clientes vão amar Muito simples de fazer Então essa receita base Dá pra você fazer vários sabores Eu vou até mexer bem aqui, ó Pra dissolver o restante do leite em pó Depois disso aqui, gente A gente leva pra geladeira E aí é só rechear o bolo Ou o bolo no pote O que você for fazer Olha isso Então é isso Tá prontinho aqui o nosso recheio de ninho com morango Vou levar pra geladeira Pra depois rechear os bolos Aqui no canal, pessoal Tem receita de bolo de massa branca Tá? Eu vou deixar o link pra vocês também Quem quiser acessar E também tem recheios Tem outros tipos de recheio Tem receita também de bolo de massa preta Que é o de chocolate E é muito bom também Então eu espero que vocês tenham gostado da dica Se você gostar, deixa o seu like Muito obrigada a todos que estão aí no canal Eu agradeço a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau